Fala galera, tudo bom? Aqui é a Laura e tá começando mais um vídeo do Patrona e é mais um episódio do quadro Bisbilhoscópio. Nesse quadro nós respondemos perguntas que vocês têm sobre a saga Harry Potter. Então, vamos lá, prontos ou não, expecto o Patrona. Que a J.K. Rowling é uma rainha a gente já sabe, né galera? E volta e vem ela tá aí surpreendendo a gente com informações novas sobre a saga. E é óbvio que com o nome dos personagens não ia ser diferente essa genialidade. Então você aí, meu amigo Potterhead, sabe qual é a origem dos nomes dos personagens da saga Harry Potter? Bom galera, vamos começar falando do menino que sobreviveu. Em entrevista, J.K. Rowling revelou pra gente que Harry é o nome masculino que ela mais gosta. Ela disse o seguinte, Eu tirei o sobrenome dele de uma família que vivia próxima da nossa casa quando eu era criança. Só porque gostei do som Potter. E Harry sempre foi um dos meus nomes de batismo favoritos. Já a Hermione, galera, mesmo tendo um nome bem diferente, o nome dela ainda é encontrado em alguns lugares. Por exemplo, o nome dela é o nome de uma personagem do livro Conto de Inverno de um carinha aí chamado William Shakespeare. Talvez vocês conheçam ele. E é interessante falar, galera, que a Hermione do Shakespeare em um momento da peça se transforma em uma estátua e no final dela volta à vida. Mas fica tranquilo que não tem basilisco nem mandrábora nenhuma nessa história. Além disso, a Hermione também é a única filha da Helena de Troia com o rei Menelau. E ainda na mitologia grega, a Hermione pode ser um derivado de Hermes. Hermes que além de ser um deus também era o mensageiro de Zeus. Então eu acho que o Rony escolheu muito bem alguém pra dizer que Simas disse a ele, que Parvati disse a Dino, que Hagrid queria falar com o Harry. Eu não sou uma coruja! Já o sobrenome dela, Granger, pode ter vindo de um movimento criado por fazendeiros no século XIX chamado Movimento Granger. Esse movimento visava melhorar a condição de vida dos agricultores da época. Talvez uma relação com a falha, o movimento que a Hermione criou pra melhorar a vida dos elfos domésticos, não sei, não sei. Inclusive, galera, se você não sabe o que é a falha, a gente tem um vídeo especial no canal falando só sobre isso. Então o link vai estar aqui embaixo na descrição, confere lá quando terminar esse vídeo. E pra fechar esse trio maravilhoso, ele vai falar sobre o Rony. Ou não. Infelizmente, galera, a origem do nome do Rony é totalmente desconhecida. Mas pra não passar em branco do nosso ruivinho favorito, a gente pode falar que a personalidade dele foi inspirada num amigo de infância da J.K. Rowling chamado Sean. Continuando na família Weasley, a gente tem a Gina, que primeiro de tudo a gente tem que falar que não se chama Gina, galera. Esse, na verdade, é só um apelido pro nome de verdade dela, que é Ginevra, que vem do italiano e significa a justa. Mas a própria J.K. Rowling falou que escolheu esse nome por ele ser diferente e consequentemente especial pra única menina Weasley de nascença da família. Já o pai da família Weasley, o Arthur, tem a origem do nome desconhecida. Mas muitas pessoas acreditam ser uma referência à famosa lenda do Rei Arthur. Saindo dos ruivos e indo para os loiros, tá na hora de falar da nossa querida Luna Lovegood. O nome dela pode estar relacionado com a lua ou talvez com a palavra lunático, que convenhamos, tem tudo a ver com ela. Luna também é um termo utilizado pra se referir à prata na alquimia. Agora vamos falar do nosso querido, ou não tão querido assim, vilão, Lord Voldemort. Apesar do J.K. Rowling nunca ter confirmado nada sobre o Lorde das Trevas, em dois idiomas a gente tem possibilidades de origem bem interessantes. Em russo a palavra Voldemortdek significa bruxo das trevas. E em inglês, se você separar o nome dele, Voldemort, significa voo da morte. Também de acordo com a lenda do Rei Arthur, existe um bruxo das trevas chamado Voldemortist. Além disso tudo em várias línguas europeias, a palavra Mort ou Mort significa morte ou mal. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Severo Snape, galera. A palavra Sever em inglês significa cortar, o que faz muito sentido já que durante os livros do Snape corta os seus vínculos com o Lorde das Trevas. Já a palavra Sever significa cruel ou severo. Adjetivos que convenhamos definem muito bem o professor de poções. E a gente tem que falar do Dumbledore, né galera? Mas como ele tem mil nomes e o vídeo não pode durar até amanhã, a gente só vai falar sobre dois dos nomes. O primeiro nome do diretor é Alvo ou Albus em inglês e significa branco em latim. E realmente tem tudo a ver com ele, tanto pela bondade quanto pelo cabelo e a barba que são bem brancos. A própria J.K. Rowling já admitiu que o nome Alvo realmente vem da cor branca. E o outro nome dele, Percival, significa atravessar o vale ou atravessar o véu ou até mesmo o destruidor. Além disso, pra dar aquela variada na lenda do Rei Arthur também tem um Percival. Esse Percival é conhecido por ser um dos cavaleiros da famosa Távula Redonda. Já que falamos do Snape e do Dumbledore, tá na hora de entrar na lista de professores de Hogwarts. Vamos começar pela nossa amada professora de transfiguração, diretora da Grifinória, que eu queria que fosse minha avó nas horas vagas. Minerva na mitologia romana é o nome da deusa da sabedoria e da guerra. É a equivalente à Atena na mitologia grega. Já McGonagall pode vir do escocês Conagall, que significa o mais destemido. E vocês se lembram do pouco vaidoso Gilderoy Lockhart? Bom, mas no mundo real, Lockhart é o nome de um famoso psicólogo cognitivo, galera. E sim, a J.K. Rowling já admitiu numa entrevista de rádio pra BBC4 que encontrou esse nome em um memorial de guerra que ela tava visitando. E o mais da hora, cara, é que esse Lockhart, ele tinha um interesse particular no estudo da memória e dos níveis de processamento. Inclusive, ele fez um monte de estudos nessa área no final da década de 70. Mano, galera, sério, tem como não amar a J.K. Rowling? De verdade? Continuando na lista de professores que passaram pelo cargo de defesa contra as artes das trevas, que a gente sabe que não foram poucos, tá na hora de falar do Alastor Mude. O primeiro nome dele, Alastor, pode vir do grego, que significa o vingador do crime. E também não podemos esquecer do professor do primeiro ano do Harry, o Duas Caras, Quirinus Quirl. E é bem provável que o nome dele venha da palavra Quirl, que significa discussão. E é claro, não podíamos deixar de falar do melhor professor que o Harry já teve de defesa contra as artes das trevas. Não que ele tenha tido muitos bons, mas ok. E que também, sem dúvida, é um dos meus personagens favoritos, o Remo Lupin. E o sobrenome do nosso lobisomem favorito tem tudo a ver com ele, galera. Lupus é uma palavra do latim que significa lobo. Inclusive, Canis Lupus é um nome científico dado a um lobo. E agora tá na hora de falar de uma das professoras mais fofas de todas, nossa querida professora de Herbologia, Pomona Sprott. Pomona é o nome de uma deusa romana conhecida como a deusa dos pomares. E óbvio que a gente não podia esquecer do nosso guarda-caça, Rubio Hagrid. O primeiro nome dele vem do latim Rubinus, que significa vermelho. Uma cor que é relacionada sempre à paixão e ao amor que nosso meio gigante tem de sobra. E assim como o Dumbledore JK também admitiu que no caso do Hagrid, o nome dele realmente tem a ver com a cor. Mas os dois nomes têm isso a ver, não é por coincidência não, galera. Tanto o branco do nome do alvo, quanto o vermelho do nome do Rubio, eram considerados componentes essenciais na alquimia. Ainda falando de Hogwarts, a gente tem a origem do nome dos quatro fundadores da escola. Grifinória pode vir do grifo, que é uma criatura lendária com corpo de leão e cabeça de águia. Hufflepuff ou Lufaluf em português pode vir do termo em inglês Huff and Puff, que significa você ficar meio esbaforido depois de correr, sabe? Você fica... Também temos a Rowena Ravenclaw, que em português é Corvinal. A palavra Corvino em latim significa corvo, que coincidentemente, ou não, é o mascote da casa da Corvinal. E o último, mas não menos importante, é o Salazar Slytherin. Mas a única referência que a gente tem sobre ele, galera, é que a palavra Sly significa astuto. Mas não sei se vocês também acham isso, ou se eu que tô vendo um sapo de chocolate estragado, mas o som do nome Slytherin sempre me lembrou alguma coisa meio de cobra. Não sei se a cobra se mexendo ou tal, ou se eu só tô muito louco. E galera, se você quiser saber mais sobre as casas de Hogwarts e seus fundadores, a gente tem uma série de vídeos falando só sobre isso, cara. O link pra playlist do canal vai tá aqui embaixo na descrição, e não se esquece de conferir lá depois de terminar esse vídeo, porque, cara, os vídeos são muito legais, eu gosto muito deles. E como a gente falou de cobras, leões e outras criaturas do mundo real, tá na hora de falar das criaturas do mundo mágico. E a gente não podia começar por outro, senão o Dobby, nosso elfo amado. O nome do nosso amado elfo livre é um termo do inglês antigo, que significa tolo ou inocente. Já a coruja do Harry, a Edvigis divide o nome dela com uma santa. A santa Edvigis é conhecida como a protetora dos pobres e dos endividados. Mas galera, fica tranquilo que eu guardei o melhor pro final, cara. Porque pra mim, a origem de nome mais da hora de todas fica por conta do nosso queridíssimo Sirius Black. Sim, galera, o primeiro nome do padrinho do Harry é o mesmo nome de uma estrela. Mas aí você deve estar falando, Ok, Léo, uma estrela, grande merda, o que tem especial nisso? Mas aí eu te digo, meu amigo, pra você nunca menosprezar a genialidade dessa mulher chamada J.K. Rowling. Porque, galera, essa tal estrela Sirius fica localizada na constelação de Cão Maior. Mano, olha que foda, pra quem leu os livros sabe que quando o Sirius se transforma em cão, ele se transforma num cão, tipo, gigante, muito grande mesmo. Quem só assistiu O Prisioneiro de Azkaban vê o Sirius lá magrelo, parece que ele tá passando fome. Mas não é isso não, cara, ele é bem grande no livro. Então realmente, galera, nada mais justo do que o Sirius ter mesmo o nome dessa estrela. J.K., você é genial. Te amo. Mas é isso aí, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Tiveram muitos nomes que a gente teve que deixar de fora, porque senão o vídeo ia ter umas duas horas. Mas se vocês curtiram, não esquece de comentar aqui embaixo. Ah, Léo, eu quero uma parte 2 desse vídeo, que a gente pode fazer uma parte 2 pra vocês. Além disso, esse vídeo é um trabalho violento pra fazer. Então se você gostou, cara, não esquece de apertar o like aqui embaixo. É rapidinho, se você não tem noção, como ajuda a gente pra caramba. Também se inscreve aqui embaixo se você ainda não é inscrito. E compartilha esse vídeo nas suas redes sociais pra divulgar pra aquele seu amigo que curte Harry Potter. Também não se esquece de acessar o patronanet.com, o nosso portal do meu site de Harry Potter. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Você também pode seguir o patrono nas nossas redes sociais, vão estar todos aparecendo aqui na tela. E você também pode me seguir nas minhas redes sociais, é bem legal, a gente bate um papo lá, segue a gente lá. E também comenta aqui embaixo perguntas que você tenha, que elas podem ser respondidas nos próximos bisbideoscópios. Mas por enquanto é isso aí, galera. Tchau e nós! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho